Uma adolescente de 14 anos, 14 anos, é suspeita de matar o bebê depois do parto. Gente, olha isso. Patrícia, conta mais detalhes pra gente aí. Pois é, Luares, um caso terrível, daqueles difíceis até da gente noticiar, né? Isso aconteceu na madrugada do último domingo, lá em Porangatu, a cerca de 400 quilômetros aqui de Goiânia. E segundo informações passadas aí pela polícia, essa adolescente de 14 anos apenas conseguiu esconder todo o período de gravidez da família. E no domingo, então, ela teve um parto natural no banheiro da casa ali de uma tia. Ela procurou o hospital dizendo que tinha sofrido um aborto, estava com hemorragia. Só que a equipe médica desconfiou porque tinha, tinham sinais ali, né, de um pós-parto. A equipe médica que tem esse conhecimento técnico conseguiu, então, falar com o tio desta adolescente, perguntou sobre a criança, ele foi até a casa e lá, infelizmente, encontrou este bebezinho recém-nascido dentro de um saco de lixo. Ela que teria, essa adolescente aí, cortado o pescoço deste bebê, o Luares. O caso, ele é investigado pela polícia civil lá de Porangatu. A gente tem, inclusive, uma entrevista, uma fala do delegado do caso. Vamos ouvir. As investigações tiveram início após tomarmos conhecimento do fato de que uma adolescente de apenas 14 anos de idade deu entrada naquele hospital com sinais de que houvera passado por um trabalho de parto recente. A equipe do hospital desconfiou da situação e perguntou pela criança recém-nascida. Ao que um familiar da investigada foi até a residência e lá encontrou uma criança do sexo feminino dentro de um saco plástico, dentro de uma sacola plástica. E, por conta própria, esse familiar a levou, a criança recém-nascida já sem vida, até o hospital. As investigações apontam que a adolescente escondeu a gravidez por todo o período, até que não foi mais possível esconder. E realizou o trabalho de um parto sozinha dentro de um banheiro, tendo logo em seguida tirado a vida da recém-nascida. Pois é, Luares, essa adolescente de 14 anos ainda não foi ouvida pela polícia porque também está recebendo atendimento médico. Ela que teve uma hemorragia por conta desse parto feito por ela mesma ali na casa de uma tia. Esse crime, por se tratar de uma menor de idade, é um ato infracional, análogo ao infanticídio. Luares? É, acho que não tem nem como comentar, né, Patrícia? Principalmente você que é mãe, então acho que você, ao dar uma notícia dessa, parece que dá uma repulsa na gente. E eu, particularmente, num caso desse, eu prefiro até evitar muitos comentários porque a coisa é tão fora do convencional, do normal, que a gente, é só Deus mesmo para tentar ajudar a gente a entender o que se passa na cabeça. Não, é pela idade, é pela maturidade e também pela falta de debate. Ah, não pode falar de sexo na escola. Ah, não pode orientar as crianças sobre sexo. Dá nisso, dá nisso. O que tem que ver uma coisa com a outra? Porque se tiver orientação, se tiver orientação, informação, informação salva, informação salva. Essa menina, se ela for na escola, tivesse uma aula de educação sexual, olha, tem que usar preservativo. Ah, mas vai estar incentivando o uso preservativo. Não, os meninos vão transar de qualquer jeito. A gente querendo ou não querendo, eles vão fazer sexo. Mas que façam de forma segura. É assim que tem que fazer. Agora, num caso desse, engravidou, procurar quem? Falar para quem? Então, informação tem que ter. Tem que ter informação. Quantas e quantas histórias, não mostramos aqui no Balanço Geral, de crianças que eram abusadas dentro de casa, por vizinhos, e que contaram para a professora durante uma palestra de educação sexual. Quantos casos nós já mostramos aqui? Obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela informação. Agora, ah, não vou falar disso não, porque não está na hora. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir. Vamos evoluir.